É, nós ainda estamos finalizando alguns detalhes, mas nós até a gente quer aqui também salientar da importância de que as pessoas, né, os trabalhadores, o pessoal que faz arte, que faz cultura, não só cultura em si em geral, não só trabalho, mas que faz, por exemplo, artesanatos, que faz esse tipo de serviço, que se cadastre. Nós temos no site da Prefeitura, nas redes sociais, tem um cadastro ali, onde também a gente quer, não só fazer essa questão da lei, mas também para a gente ter esse mapa, né, da cultura local, né. Cabe dizer até que nós, por exemplo, até agora nós já tínhamos, até o dia 6 de julho, que é o último dado que eu peguei, nós já tínhamos 42 pessoas cadastradas nas mais diversas áreas, o pessoal do artesanato, aí tem umas artes, assim, muito incríveis que a gente não imaginava que existia em Lagoa Vermelha, assim, umas coisas muito bonitas, muito legais, pessoas na música, nas mais diversas artes, então, é importante esse cadastro, como eu digo, não só para isso, não só para a lei, mas que a gente possa também com isso agora ter um mapa, ter um, criar um observatório da cultura local, até para poder incentivar, né, essa cultura, né, acho que via conselho, até via administração municipal, nós poder, poder dar esse apoio, né, fazer esse trabalho aí para os artistas. E tem previsão para a liberação desse recurso? É, agora, então, o que vai acontecer agora, então, quais os próximos passos? Então, agora, nessa semana, agora, então, vai ter a regulamentação, deve sair essa semana, e aí, claro, já deve sair alguma regulamentação estadual, e até também aqui no município, a gente já vai preparar a regulamentação em cima desse documento oficial. Dia 25 de julho, está abrindo o sistema, no Sistema Mais Brasil, que é o sistema do governo federal, vai abrir o, o site vai abrir para, para o cadastro dos municípios, quer dizer, os municípios vão ter que cadastrar os seus fundos, já dar as suas informações básicas, e o recurso está previsto vir para dia 6 de agosto. Então, se tudo correr bem, se está ali para o dia 6, 7 de agosto, deve estar começando os depósitos dos recursos. Então, a partir dessa, mas a partir de agora, então, já está, já vamos começar agora mais a fase de implantação mesmo da lei. Acho que agora é um momento, é um momento crucial aí, acho que é uma luta aí que veio, que veio desde, de março, né, que veio, agora então é um momento oficial, né, momento de coisa. É, agora tudo regulamentado. É, agora tudo regulamentado. E, sabe, é uma coisa bem interessante essa questão dessa lei aí, é uma coisa que, é uma lei que, é uma coisa que não, não existia, é, portanto, que foi considerado um dos maiores investimentos em cultura na história do Brasil. Assim, 3 bilhões de reais para a cultura. Claro que a gente fica, por um momento que a gente fica feliz, né, de estar recebendo esse valor, está vindo para a cultura, mas no momento que uma pandemia teve que causar isso, né. E cabe dizer, assim, também que está sendo muito gratificante, muito emocionante, também nós vemos a união que a cultura está fazendo, assim, nós queremos, a gente está participando de várias reuniões online, várias lives, assim, até nível nacional aí, a gente, assim, muito importante, com pessoas, assim, pessoas que não, que nunca se, nunca estavam, assim, preocupadas, nunca se ligavam dessa coisa, assim, estão indo. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, até foi criado, numa coisa até, uma coisa também que dá para se dizer histórica, em 52 anos do Conselho Estadual de Cultura, foi a primeira vez que foi criada uma rede de conselhos municipais de cultura. Então, todos os presidentes dos conselhos municipais de cultura do Estado estão numa rede, foi criado um grupo no WhatsApp, um grupo nas redes sociais, onde vai começar, está começando esse trabalho de interligação, sabe. Então, foi criado, aqui também, através, a gente também está sendo criado um cadastro aqui, também uma lista aqui, um grupo aqui da Amunor, também, de conselhos, de artistas, assim, bem interessante. Então, está se criando uma rede, eu acho que o bom também é isso, assim, que a cultura, ela está começando a conversar. Exato. Os artistas, a gestão de cultura, está começando a conversar. Eu acho que isso vai ser um marco, até, para vir, para voltar a vir, começar a vir mais recursos para a cultura. Acho que agora, sim, está começando um trabalho bem interessante. Que bom. É o que teria para o momento, Flávio. É, a gente só, então, reforçando, né, a gente quer que, pedindo que o pessoal faça, procure ali o Departamento de Cultura, procure a gente aí do Conselho Municipal de Cultura, as entidades culturais, aí, para fazer esse cadastro, que é muito importante. Como eu falei, o cadastro, para quem vai receber o recurso do Estado, que vai receber, por exemplo, os trabalhadores, quem vai dar essas informações é os municípios. Então, nós precisamos desse cadastro, precisamos que o pessoal se cadastre, como eu digo, não só para a lei, mas também para o trabalho cultural e cultura em geral. As entidades também nos procurem, né, que também a gente vai precisar ter esse mapa para saber até, como eu digo, para a gente saber como a gente vai trabalhar, como a gente vai deliberar esses recursos. Então, logo aí, a gente conseguir finalizar algumas questões, alguns ajustes, nós também já vamos estar anunciando as premiações e tudo que nós vamos aí fazer. Acho que, então, em breve, aí teremos bastante novidades aí. E agora é trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Então, vamos lá.